Canal Riamix CDs Cadê você, espetacular? DJ Tony Elson Batida na batida, toma na batida Toma na batida e o Tchuga As envenenado Isso é amor Eu não posso negar Com você Chega primeiro lá Onde você for Eu vou com você Me tira de casa Eu quero te amar Amar, 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 amar A lua e as estrelas Vi uma águia sobrevoa no ar Era um paquete de fogo E os meus olhos a se encantar Eu sou dos pocaval Eu sou alucinado pelo sul Pop, vou fazer um S-vão Com DJ Alice e Chirinho Pop Toma na batida, toma na batida Bora que é sinto, bora que é sinto Na batida, na batida Tony Elson Maneteu envenenado assim, manetinha Toma na batida Toma na batida Toma na batida Toma na batida Quem fica parado vai levar um tá ligado Quem fica parado vai levar um tá ligado O vermelho tá tocando pra ninguém Fica parado Mostra que tu é doido Mostra que tu é pouco Mostra que tu é doido Mostra que tu é doido pra fazer ou caquear Tu para Vai dançando vai Vai tremendo vai Vai dançando vai E o nenê do caqueado vai Caqueado, 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 caqueado Assim Dança, 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 dança E o campeão do caqueado, caqueado Toma na caqueado Toma na caqueada Vai dançando Vai dançando Vai dançando Vai dançando Ela quer o David Mega Falou no meu ouvido Mano, esse é meu batida favorito Mano, esse é meu batida favorito Mano, esse é meu batida favorito Toma no bico Toma, 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 toma Cacau! Take it, take it, take it... Take it, take it, take it. Take it, take it, take it... Take it, take it, take it, take it... daarmo en águage... DJ Jovem... Saline, Saline, Saline! Me toma no saline... E tem haguecimento, toma no saline... Aguda! Ha, não dá pra enganar quem já foi enganado Elas tão pensando que o pai tá apaixonado Acabou o amor, fogo no padeado Acabou o amor, fogo no pagueado Acabou o amor, povo não faz viado Hoje eu vou comer a piranha de São Paulo Acabou o amor, povo não faz viado É verdade, eu sou DJ e não me iludo Sou o sazão moral, fui DJ de outro mundo É verdade, eu sou DJ e não me iludo Sou o sazão moral, fui DJ de outro mundo Acabou a minha escola, acima a sua cinza E a minha vida, e a minha vida, e a minha vida Bora, meu bastinho, meu irmão Aqui com a gente, valeu, meu irmão, bora de rodalho O, 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 o Hoje eu vou dar-lhe a tapinha, 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 tapinha Toma de tapinha, toma, toma de tapinha Toma de tapinha, vai pinando a bundinha Tá esperado, cama redonda, faz o movimento Faz o movimento, faz o movimento, fogo na bomba A de chama, um, dois, três, vai Um, dois, três, vai Faz o movimento, pegando o movimento, de quatro Pelo, chique, chique, jogado e molhado Joga de ladinho, que eu vou ir achando Cara de safada, vai ouvir Na voz do concurso desse bicho Se tivesse uma pistola, dar atire tudo De papapapapa, papapapa Alô, Tchuga Vai, fogo Vai Sabe qual parada, Tchuga? E assim, ó Tem os que chorar pela E 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 Com vira teu jogueiro, quando vira virão Tem os que anos, todo mundo dança lindo, teu bailão Não posso esquecer, eu já te leio Olha os perigate do Nezoito, tá aqui também Olha o meu parceiro Jota Ela quer sentar, só porque eu sou tapicante O terno de gala, eu tô muito Vai Ela é safada, também já se impressionou A minha conta bancária Ela quer me dar, só porque eu sou tapicante Canta no céu, que eu não vai esconder Tony Elson Vamos lá pro canto e o barato vai, vamos Lá vai, fama Entre tempos e fiela, conhece a sua lei Entre tempos e fiela, conhece a sua lei Fica, toma, toma, toma Tu menino, fica, fica, toma Olha o meu parceiro Cabecinha, na guinguagem O meu parceiro Pilpinho Tamo junto, olha o meu parceiro Primo, tá aqui também Vai preparando a abertura do campeonato, Primo Afissoma, lá na biru da Marcelina Prepara Filma nós aí, e pode postar no treco Que hoje é soltura e eu tomar com essa ninfeta Pesta de bandido, tem que ter você Pesta de bandido Onde você tinha tremerosa, fica aqui com a roça roça Você tinha tremerosa Ela cursou a berlota quando eu vi o Rodriguinho Junto com o Rojo Willian E o Gustavinho, ela sabe que os caras doidas São tudo mil grau Na feita do roubizão, o Kevin, o jade de sal Aí ela quer, né? Aí ela quer Passar pros caras doidas Aqui é papo e tá no pé Aí ela quer, né? Aí ela quer Passar pros caras doidas Aqui é papo e tá no pé Toma, 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 toma Sassado, caqueado Toma, toma de caqueado Toma de caqueado Vai dançando, vai dançando Vem, 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 vem Vem, vem, vem Bora sim, ó Bora ficar doidão Bora ficar doidão Vai Da, 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 da Brigadinha, brigadinha É hoje Vai, vai É hoje que a ditinha vira pita Aqui no baile do Elipa Que pra chutar um brada na camisa Da, 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 da Penina se sprawiu Da, da, da Dale, dale, dale o sal Dale, dale, dale o sal Soltar, 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 soltar Soltar, 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 soltar Te faz de doido e talho De doido e talho Parada é assim, e assim, e assim Sal, sal, sal Cuidado que a balada vai de passar E assim, e assim Olha o caqueado, do amanecido Olha o caqueado, do amanecido Pode dar bola e me fazer um caqueado Pode dar bola e me fazer um caqueado Bora sem gatinho, bora de caqueado Um batidão, um batidão envolvente assim Lá vai Lá vai Batida, 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 batida Agora! Lá vai fogo, vai! Brota na treta, novinha, pega a visão Tu puta daninha, vou chegar com ladrão Menos de um minuto, vou te levar assim Vou te tatuar e depois chuta-lhe o teu Primeiro tu é Barulho, barulho Barulho, barulho, barulho Não para, lava Vai passeando Vai passeando Passeando, 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 passeando Nós deixamos Caqueado, caqueado, caqueado Toma o caqueado Um, dois, três O bonde das maravilhas Canção pra valer Cada um dessas meninas tem um super poder Melhor de que será Toma aquecimento, toma, toma aquecimento Toma aquecimento, toma, toma aquecimento Vai bilp! Bota, 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 b Vai dançando, vai dançando, vai dançando, vai dançando assim Hoje acorda e chamando teu nome, senti o cheiro até do teu perfume Talvez seja ressaca de amor Alguém sabe como isso some, se tem algum remédio que tome Isso é abstinência de amor É um sentimento que bagunça a mente Tipo entorpecente, que acelera o coração Traz de volta minha paz Sem você eu não aguento mais Se eu não consigo te esquecer Eu me rendo e me entrego a você Me entrego a você Tanto que eu pedi pra você Bora que assine tudo em seguida Sim, não quis saber O campeonato do Carlinho, o paredão é envenenado, o bala da perita Valeu a pena Assine aquele jeito Eu decidi, eu decidi, eu não vou voltar não Se eu puder te voltar Oh, não Bonitinho Quero ser puta do que Hoje está na banho, Bonitinho Não é, meu irmão Bate Bate Se eu puder te voltar Daquela noite Bora, Tobias Vai preparando tudo a manhã lá Conveniência do Iratã, meu irmão Vem Prepare Daqui algum tempo A gente vai casar E agora é que começou Aí o Chico lembra de Jaume Aquela história de Jaume Agora é que começou Virei o Hélito envenenado Bora, é A nossa história de amor O DVD de hoje é com a sua foto Galera na máquina que gostei também E o nosso amor era o seu foco A banheira lá na Maria, filho da aliança Vai preparando, ei Injusta essa decisão E o quê? De me tirar do seu coração Não combina nós dois com solidão Juro que não foi minha intenção Canta, vai! Se eu te machuquei, pensei querer Mas tudo que eu quero é você Hoje eu quero só você Ê, 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 ê Um pouquinho só de você Ê, 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 ê Hoje eu quero só você Ê, 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 ê Onde eu quero só você Ê, 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 ê Vamos, brothers Vou morrer chamando teu nome Vou morrer tentando apagar Teu nome e no meu coração Vai, Teó O que vivemos tão amostante Tudo que vivemos foi real Sei que tudo aquilo foi real Doniel Você pode me dizer Sei que não é de cão Não vem te fugir O homem do esporte e o show passaram no pênalti, né, Ciro? E se você voltar Galera da estradinha, tamo junto Seus desejos mais adultos Te fazer feliz Essa paixão é um fogo Queimando o poder Eu vou no sufoco Como ser um pensamento Coração partindo Querendo te ver aqui Como é que tá? Louca pra ter você Louca pra ter você De volta pra mim Simplesmente as melhores Eu sempre brindei meu coração Pra não se apaixonar E o quê? Pra não se entregar Linda mãe Eu sempre treinei meu coração Pra fugir De olhar e E o quê? Sedutores Sabe qual é a parada, Tchuga? Mas veio você Me deixou em segredo E o quê? Me desarmou Mais aí Mas veio você Pra quê? Pra me ensinar Uma mentira O que é o amor Fala pra mim Vou esquecer Na rua Pra todo mundo ver Eu tô Na tua E eu amo você Podem me prender Pelo que vou fazer Tudo bem Mas tudo bem Se tudo que está Bora meu parceiro Fábio No, no, no Rume do Mac Bora Fábio Bora Nivelto Olha o meu parceiro Alex Da Guigua X Tô bem Bora Alex Tamo junto Vai Olha o meu parceiro Clébison Eu te amo Se a noite me Tá aqui com a gente Alô Clébison Sai do Braços dela E eu chorar Tudo junto Sassá Não sei se isso é um falso amor Ela é de perseverança Abraço Já tentei Mas não te esqueço Então te peço Quinta mãe Quando fizer amor com ela E fechar os olhos Faz um favor pra mim Quero que pense em mim Promete e pensa em mim Quando beijar a boca dele E beijar em pensamentos Pensa em mim Por favor Pensa em mim Promete e pensa em mim Quando fizer amor com ela E fechar os olhos Faz um favor pra mim Quero que pense em mim Promete e pensa em mim Promete e pensa em mim Quando beijar a boca dele E fechar em pensamentos Pensa em mim Por favor Pensa em mim Promete e pensa em mim A boca Sassá Promete e pensa em mim 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 Porque chorasse em você Esse tweet além você me enganava Estava louco quando me tocava Eu inocente sempre, sempre me enganava Eu tô no porquete Vai ou não vai? Eu não quero mais sofrer Olha o meu parceiro, o Direi Marcini, daqui com a gente Direi Muriel, tamo junto, meu irmão Não, 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 não Como você não me amou Quem disse que eu ia me dar que eu ia me dar Em sonhos se encontrava e em outros braços nunca acreditava E hoje é realidade porque pude ver Descobri que me enganava Não me abraça e não me peça pra esquecer Eu recordo seu sorriso e sempre choro Na, 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 na Em casa leio livro, viro páginas de diário E só assim é que eu consigo Esqueci do amor Que quase me dominava Só agora eu consigo respirar Escute agora, eu não quero ser um grosso É que hoje eu me arrependo por te amar Que eu me arrependo por te amar Torielson Ela chega pisca quando eu passo Ela vem mamando sem parar Peguei ela atrás do caminhão Ela vem me dando um sentadão É que ela fode muito bem Igual ela eu acho que não tem Ficar de quatro novinha você é sensacional Chama na ouvida no grau Chama na ouvida, chama na ouvida Chama na ouvida, chama na ouvida e vai assim ó Eu vou cair na noite e vou mais adiante Fogir o voo pra coger um bar de funk Tá munilhada, meu mano, bateu em cabeça Fico a vontade, cuida, vindo a noite inteira Eu vou cair na noite e vou mais adiante Fogir o voo pra coger um bar de funk Tá munilhada, meu mano, bateu em cabeça Eu adxava, chama na ouvida, chama na ouvida Lá vai, lá vai, assim, lá vai, assim, assim, assim Hoje eu vou cair pra pista, avisa minha mina Que eu vou chegar mais tarde É, e se correr tudo bem Um áudio se entrou, hein E onde vai mais tarde, assim, ó Mano zap, mano zap Eu quero putaria Eu gostaria, cansei dos cento e cinquenta Vou foder nos cento e trinta Mano índio, mano índio Eu vou cair de trinta Vou foder sem camisinha Hoje eu vou dar Eu reparei na peça que ele tava Eu reparei na cava da tua gocada Quando ele tá pesadão eu fico toda molha Doida pra sentar na nove Vem de bote que bota Tá ok, pega as tos, então joga tutão Fé que vem, outra vez, senta pro chefão Sabe que é de biquíni, tá maior pressão Tava querendo rever esse teu pacotão Toma a faca, Buda, pirocata, tipo 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 Três mil aí, tu tá sentado Tá ok, pega as tos, então joga tutão Fé que vem, outra vez, senta pro chefão Vai, bebê! Sabe que é de biquíni, tá maior pressão Tava querendo rever esse teu pacotão Agora! Eu tô com a faca, eu tô com a faca Eu tô com a faca Eu tô com a faca Ô, ô, Manu Pose Cada lugar, cada lugar, cada lugar, cada lugar Tem um menino, cada lugar tem um rei Menino cresceu, virou menino rei Menino cresceu, virou menino rei Cada lugar tem um menino, cada lugar tem um rei Menino cresceu, virou menino rei Entre pecos e fiela, conhece a sua lei Entre pecos e fiela, conhece a sua lei Nunca dá uma, cada trapa do menino rei Trapa, 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 trapa do menino rei Menino rei, trapa do menino rei Menino rei, a trapa do menino rei Menino rei, trapa, 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 trapa Do menino rei Menino reino 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 Profissionalismo e experiência Para agradar o seu público É com você É com você Com você DJ Tony Elson B.J. Tony Elson Agitando a Galera B.J. Brothers Sucesso em todo o Brasil Quero ser O grande amor Da sua vida Baby Deixa eu te amar Me dê um abraço Amor Fique aqui comigo Meu coração Preciso ouvir tua Agora! Me encantei com os seus olhos Onde eu sou Para Tobias B.J. Rafael Olha o meu parceiro T.M. Não deixa eu te amar Vai preparando tudo Abandonando a aliança Meu grande amor Vai lá na peruta Então vou Então vou Então vou Daqui a pouquinho Lá na arena Aniversário de São Domingos Vai lá na peruta Meu grande amor É você É você Olha o jogo Pega a lei 3.0 Pra machucar os corações Assim ó Vai! Ai amor Meu amor Tô te querendo A tua vida Eu quero ter Pra iluminar Luz O mundo Eu te quero Mais Eu te encontro Em meu caminho Uma noite de luar Acendendo o sol da noite Eu querendo te amar Pela luz da madrugada Sinto falta Sinto falta de você A saudade A dor Que marca Eu preciso De você Ai amor Meu amor Tô te querendo A tua vida Eu quero ter Pra iluminar Eu te quero Ai amor Eu não tô te querendo Alô meu parceiro Juninho Eu quero ter Um abraço Juninho Luz O mundo Eu te quero Pra você ser feliz Só falta eu Riga Adição Felinha Pra curtir Tony Elson Baredão Envenenado No Carlinho Imagina sua boca Aqui na minha boca A gente acorda Juntinho Sem roupa Para o Djalma Olha o meu parceiro Teor também Eu te amo No céu Tamo junto Garoto Aí tu faz Minha filha Tu faz Mas Já pensou Que pra você Ser feliz Só falta Eu Só falta Eu Bora Esse amor Que já é seu Pegue com a gente Valeu mano Seveu que pra você Só falta Pegue com a gente Valão Cabecinha Imagina sua boca Aqui na minha boca A gente acordando A gente acordando Juntinho Sem roupa Café Na cama Fazendo carinho Tchau Tchau Toda galera aí Só falta Só falta De pijama Tchau Tony Tony Elson Saio Mas eu não Ficou legal Minha bateria social Tá na primeira hora Se ver no final entrar você Eu tô sendo solteiro forçado Eu tô beijando sem querer ser beijado É comigo aqui do lado DJ Basile daqui com a gente, gerente Kelvin Eu tô sendo solteiro forçado Eu tô beijando sem querer ser beijado Era pra ter você comigo aqui do lado Eu tô na bagaceira, mas tô só bagaço Tô voltando contra essa vontade de ligar Dizem que eu não mais tive que a bola Escrevi dia, me desisti de enviar Te mandei embora Você voltou o ponto final Eu só queria chamar sua atenção Confesso, sem você eu tô mal Agora tô chorando sentado no chão E o quê? Quem é louco entre nós Quem é louco entre nós Eu que disse adeus 10 mil no bolso de anelho Eu não sei quem é Eu não sei quem é Se tu for beber Não digita Tu sabe que saudade não combina com bebida 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 Cinco da manhã Cinco da manhã de amanhecendo Na pista ainda tem cavalo correndo O letrô de ideia já foi o terceiro Alô, Leozinho Já tá tudo rodando Todo mundo Vai, neném Procurando área pra ligar pra ela Mesmo sabendo que ela não Dia 17, prepara tudo, seguida Com fraternização do Santos vai ter a balada Alô, Tchugo, prepara, vai Eu chorei Uma vaquejada eu chorei Quando tocou a nossa música Chorei, chorei Chorei, chorei O açangueiro, ninguém Só da minha morena eu chorei Aqui O Espetacular Quando tocou a nossa música Chorou Chorei, chorei Chorei, chorei Saudade da minha morena eu chorei Você de namorado, moça Cadê seu namorado, moça É nessa hora que cê vai sair feito louca Esquecer da bebida, das amigas a boca E me ligar falando, me buscar Te amo, me perdoa Se eu tô no balneário do barão E nem me lembro de você Faz o favor de me esquecer Vou repetir Conjunções, nasce na parede até amanhecer Tá chorando Tá chorando aqui Porque se foi tu que vacilou Jogou fora o nosso amor E agora tá pagando o mal que tu me causou Não adianta Não adianta me ligar Alô senhor, simplesmente romântico, como é que tá? Tá em dúvida, não sabe se é normal gostar de dois Tá entre o que é e o que já foi Vou te ajudar a decidir agora Vamos lá, suponha que eu sou A e ele é o B Que assim vai ser mais fácil de entender Vou começar agora com as perguntas Quem te leva ao céu? Ah, sem te tirar do colchão Ah, quem é que tira o seu mel? Ah, te deixa molinha no chão Não tenha dúvida quem? Ah, te traz do céu pro colchão Ah, quem é que tira o seu mel? Ah, te deixa molinha no chão Oh, acabou sua dúvida DJ, 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 please visit our website Hoje estou tão sozinho, quero te encontrar Vem amor, me dizer onde estás Não aguento essa dor no meu coração Não suporto a solidão Hoje estou, não consigo decidir Meu amor, não consigo dormir A saudade está manhando o meu coração Quero tanto amar você Eu sei onde te encontrar No rupi com DJs e o mar Viajar na espaçonave do sol é o rupi Então vem amor, vem dançar com o rupi Bora meu parceiro Sassá Tamo junto meu irmão, olha meu parceiro Lauzinha É a Lauzinha Então vem amor, vem dançar com o rupi Vou me deixar o mar e o Wesley onde eu for Anda hoje para o meu coração Anda Amazonas Sei que agora eu posso dizer Te amo, meu amor Sem sonhar agora vou te ter Meu bem maior Quando eu recordo teus beijos em mim Chego até tremer Meu querer que assim pra todo o tempo Eu te juro, meu amor Eu viajo em teus beijos quando estou no rubi DJ Fábio comandando o show DJ Jumar e quem vem decolando o espaço amado e rubi Donnie Elson! És meu rubi, pra sempre vou te amar Apaixonada por você estou Eu quero só você vir para os meus braços bem Você é meu rubi Eu sou DJ Jumar Fábio Rubi Eu sou DJ Jumar